Tanto riso, oh, quanta alegria Alegria está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Tanto riso, oh, quanta alegria Alegria está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi o time de outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que pegou Que te amassou Que te beijou, meu amor A mesma paz para pegar que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora, não me leve a mal Que hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leve a mal Que hoje é carnaval Tanto riso, oh, quanta alegria Alegria está chorando pelo amor da colombina Alegria está chorando pelo amor da colombina O meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele que errou Que te abraçou Que te beijou, meu amor A mesma paz para pegar que esconde teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora, não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora, não me leve a mal Hoje é carnaval Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal de amor De amor Saudade, dor que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, eu peço paz A estrela d'alva No céu desmonta E a lua anda tonta Com o tamanho mesmo é dor E as pastorinhas Pra consor da lua Vão cantando na lua Vão cantando na lua Lindos peços de amor Linda pastora, morena Morena da cor de mamaleta Tu não tens pena Tu não tens pena de mim Que estou grudando pelo teu olhar Linda criança Tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre chamar De sempre, sempre chamar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau